Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei, décimo episódio de Injustice 2, capítulo do Aquaman em parceria com o Adão Negro, então aquele mesmo esquema de sempre, duas lutas com o Aquaman e duas lutas com o Adão Negro, beleza pessoal? Su, Heru, Amon, Zeruti, Atom, Meri Adão Negro revelou o poder de Kamek e sua localização A sociedade terá uma amostra da Pedra da Eternidade para mim, eu desejo estudar a chamada Magia da Terra A sociedade se desafiou, eles pensavam que poderiam conquistar a Terra e não ver destruí-la E você, Grat? E a Terra vá para o inferno, sigo a Preniak Como deveria, eu lhe darei novos soldados, traga-me essa amostra antes da Terra ser destruída e sua lealdade será recompensada Vamos rápido Enche, não resta mais tempo Uma nave-extrator está a caminho Bom, vou com o Aquaman primeiramente e vamos lá Bom, ela foi possuída, porque ela era do bem no começo Bora, Dino Bora voltar para a realidade Então vou tentar cuidar de polvo, cara Bom, em dia, este centro do Renton Tá, agora eu não gostei dela Sai daí Vou apanhar, cara, estou perdendo Quero virar o jogo aqui Para poder Usar o poder leal Aí, legal Toma Agora Errei Filha da puta Vou perder Por isso, eu acho Talvez não, talvez não Talvez eu tenho que ganhar Errei Ah, que merda Agora ferrou Ah, puta merda De novo Vamos lá Usando peões, Groth Peões podem alcançar grandes vitórios Se estiver disposto a sacrificá-los Ah, que merda Tentei bloquear, mas não consegui, cara Pelo Ah, que merda Mais ou menos, cara Não é o poder muito forte, não Oh, oh, peraí Não é o poder muito forte, não é o poder muito forte, não é o poder muito forte Não é o poder muito forte, não é o poder muito forte, não é o poder muito forte Agora e assim Outra verde Eu acho Digo, agora é o arqueiro verde Perdão Lá vem a Cavalania É poético que vocês dois moram juntos Os últimos monarcas da humanidade Que tipo de ditador sacrifica seu próprio povo por Brainiac? Não sou legal a Brainiac Ou a cidade Gorilla Mas além mesmo Vou esperar que o Ayrin dispõe a sua frateza E matar Com esta nave Ser imbatível Você está iludido, Grot Como se sentiu quando perdeu seu povo? Não perdi meu povo Roubaram ele de mim Bora Ei, porquê? Ae, tomou Vem Apriu da puta, perco Hum, não gostei Tem que passar por aqui Para atacar fogo nele Sai Para cá, pô, para cá Vem Toma Você não consegue vencer o Atlântida Você não consegue vencer o Atlântida? O Javar ainda não está vazando Bolinha, perdeu bolinha Batou Agora eu ganhei Beleza Eu vingarei o Atlântida Eu vingarei a Atlântida Eu vingarei Atlântida Agora as próximas lutas vai ser com o Adão Negro, beleza? Como isso funciona exatamente? Envolvemos seu tridente com uma cintura de energia. Quando o poder total for lançado, ele procurará sua arma. Seus pensamentos guiarão o poder do feiticeiro em seu alvo final. Estou pronto. Tesouro Azul, o que está fazendo? Venha à vontade. Um agente infiltrado para trazer o ator. Apesar do poder de seu escaravelho, foi fácil manipular o menino. Agora, Jai, bate-os. Tantas maneiras de matá-lo. Os cruques do escaravelho não são páreo. Para a pedra da eternidade. Prepara esse besouro azul. Tantas maneiras de matá-lo. parece que eu quis ver dessa aí, mas tá cagada agora porra, paga isso, filha da puta, seu fracote seu figurante covardão, cara covardão o que que é isso? é pra lá, sou feio hum, não gostei show acertei de porra, acertei de porra, acertei de porra ah na hora gato apertar o botão, eu perdi bora, seu besouro azul toma choque, toma tudo aí também, ó toma também isso aí cara, merda aqui, ele é muito rápido, essa porra aqui a do negro tem que ser golpe de perto, cara ah, porcaria foi muito precoce eu dou uns golpes aqui sem querer, aperto tudo aqui, não sei nem o que eu faço aqui eu sou péssimo em jogo de luta eu vejo isso na cagada então agora vamos lá acerta acertou acertou boa toma pedrada na fuça moleza moleza agora o último confronto do capítulo é contra o guri é contra sim, único a sair morto babaca você foi um colaborador valioso para a minha sociedade bora bom, ele é forte, mas lento então eu tenho que me aproveitar disso troca eu trouro paum, mas não sei essaیWho eu troubo é um comunicado ela E aí, 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 aí E aí Não, enquanto eu viver Foi Pronto Viu, essa luta foi mais fácil, pessoal Porque ele é lento, né, pessoal Daí dá pra se aproveitar Dessa lentidão dele Bom, agora vem a cena Que até aparecer o título do próximo capítulo E deixa, pessoal Se tu curtiu, não esqueça O like pra ajudar, no curtir, fica à vontade Deixe o dislike, e se você for novo por aqui Inscreva-se no canal, temos vídeos Quase todo dia, tá bom? Então é isso Vamos curtir a cena E eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui Valeu, falou e até a próxima Fui! Eu vi a mente dele Sentir Seu poder Ninguém pode Pará-lo Mas você pode Como está a sua cabeça? Fácil Não mudou muita coisa, então Canário Arqueiro Saio da frente Arqueiro Arqueiro Ciborne, e o desestabilizador de sinal? Chegando! Você só precisa acionar o gatilho, mas ele só trava uma área local. Você tem que se aproximar de Brainerd. Não conseguiu. Os escudos caíram. Supergirl, venha comigo. Victor, ajude os outros a lutar contra a Inferna. O que você acha que você está fazendo? Não conseguiu. Não conseguiu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vozes. Milhões delas. 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 Kandor, Argo City, meu lar! Podemos ajudá-los. Não sei se podemos. Tem de haver um jeito. Cara Zorwell. Até recentemente. Achava que minha coleção de Krypton estava completa. Sua captura garantirá isso. Você falhou em todas as tentativas de seu corpo. Você não é excepcional. Apenas uma espécie de comum tem uma espécie de antivão. Livre-se dele. Mário. Tudo o que? Não�도. Mário. Mário. Vamos encontrá-la. Só temos 20 minutos antes de os Betas do Brainyard queimarem a terra. Por que os outros não estão aqui? Eles estão atacando os Betas para o caso de não conseguirmos. Nós vamos.